Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo vou estar comentando, né, mais assuntos e novidades aqui da nova temporada, né, que hoje foi lançada, e é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar do passe de batalha, né, tipo assim, eu postei no meu Twitter, no Instagram também, né, qual skin o pessoal mais gostou, pelo que deu pra notar, né, skin número 2 ali, né, que é a skin da AVE, né, que na verdade em português se chama Bia, o pessoal, né, gostou muito, acho que foi a skin mais bem votada, o Darth Vader também, e as outras, cara, o meio que parelho ali, tá ligado? De qualquer forma, manos, eu vou estar fazendo, né, a clássica votação que eu vou estar trazendo aqui no canal, então o resultado daqui nos próximos dias, então no primeiro link da descrição do vídeo, né, tem a votação para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha, então se você puder participar, né, muito simples e rápido, né, vai estar contribuindo bastante aí pra um futuro vídeo, vai ser bem legal, né, saber as opiniões concretas aí de vocês, né, na votação certinho, quais são as melhores skins aí na opinião de vocês, tá? E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar de uma picareta gratuita que você pode estar pegando muito tranquilo aí na sua conta, todo mundo, inclusive, pode estar pegando, tá? Eu estou falando dessa picareta dupla chamada Adagas Atordoantes, olhem só, é meio que o Inter, né, uma recompensa pra todo mundo que logar aí no Fortnite agora na temporada 3 através do Xbox Cloud Gaming. Esse novo jeito, né, de jogar Fortnite, vou dizer assim, lançou não faz muito tempo, né, eu tinha comentado aqui no canal, e essa é meio, né, que uma promoção, né, vou dizer que a Epic Games está fazendo, né, pra galera conhecer um pouco melhor e ainda ganhar um item gratuito. Pra você acessar o Fortnite através do Xbox Cloud Gaming é muito fácil, tá? É só você entrar no site deles, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Você logo com sua conta da Epic Games e o site você pode acessar por qualquer plataforma, basicamente. Você pode acessar pelo seu iPhone, iPad, smartphone, tablet, Android, né, ou até mesmo no PC, tá ligado? Você pode acessar pelo PC também, pelo Google Chrome ali de boa, funciona, só você entrar no Fortnite, né, com sua conta e pronto, você consegue essa picareta. Só que um detalhe, tem tempo limitado, tá? A Epic divulgou que essa promoção, né, vai até o dia 21 de junho. Ou seja, não deixe, né, pra última hora, então tem mais ou menos aí umas duas, né, três semaninhas aí pra você estar pegando, né. Recomendo que você pegue o mais rápido possível, porque depois é capaz de você se esquecer e depois aí não dá mais, tá ligado? Você perde aí a recompensa gratuita. Então, resumindo, é só você entrar no link aí da descrição, né, do Xbox Cloud Gaming, vincular sua conta da Epic, né, entrar no jogo e pronto, recompensa garantida. E, manos, uma parada bem interessante que eu separei aqui, é um mini evento ao vivo, né, vou dizer assim, que a comunidade tem que participar para ajudar os capangas. Sim, eu tô falando daqueles capangas mesmo, né, que apareceram no mapa um tempinho atrás aí, né, os capangas clássicos, sombra e espectro, que eles estão debaixo de escombros no novo local do mapa, é isso mesmo. Eu não sei se é uma notícia boa, né, porque a gente vai ter que ajudar eles, ou ruim, porque eles estão presos ali, coitados. Mas, enfim, no novo local do mapa ali da cachoeira, a gente pode encontrar, né, atrás da cachoeira, como dá pra ver, esse monte de areia ali, esses escombros, tá ligado? E debaixo, né, dessas pedras aí tudo, tem o quê? Tem os dois capangas. Então a gente tem que ajudar a destruir essas pedras. Só que, manos, não vai ser muito fácil, tá, porque olhem só, no total, né, tem ali 5, quantos zeros tem ali? 5, 3, 6, 9, 12 zeros. Então eu acredito que seja 5 trilhões de HP aí pra gente causar de dano, tá ligado? 5 trilhões de dano é muita coisa, né, obviamente que a comunidade, tudo ao mesmo tempo, né, vai fazer isso da maneira mais rápida possível. Mas, enfim, assim que a comunidade atingir a meta desse dano, os capangas, né, acredito que vão ser salvos aí. Então todo mundo ajudando os capangas, manos, eles merecem, né, todo mundo gosta deles, vamos lá pelo menos dar uma contribuída. Não precisa, né, ficar lá o dia inteiro, logicamente, mas todo mundo vai lá dar uma picaretada pra ajudar eles, né, a sair dali o mais rápido possível. E, manos, hoje com o lançamento da nova temporada voltou a bola de hamster, né, um veículo bem antigo, né, que não voltava há muito tempo. Muita gente tava esperando a volta, só que o item foi modificado um pouco, tá? Porque, olhem só, a vida do item, né, agora o HP é de 400, o dano 120 e a mudança mais significativa, claro, que agora usa combustível. Quer dizer, não é combustível, né, porque não faria sentido, é bateria, tá ligado? E, tipo assim, né, quando você entra na bola de hamster, toda vez, né, que quando você encontra aí pela primeira vez na partida, tá com 100% de bateria. E quando acaba a bateria, não tem como você recarregar, ou seja, acabou, pronto, né, você tem que largar a bola, não tem mais como utilizar aí durante sua partida. Então, não tem como, né, digamos que abastecer, porque não entrava de combustível, entrava de bateria, né, então essa é a principal mudança do item, que muita gente não gostou, né, muita gente gostava, né, de ficar andando com a bola a partida inteira. Mas eu até que achei justo, tá ligado? Talvez a Epic Games faça, tipo, uma mudança na bateria ao longo da temporada, aumente um pouco a duração da bateria, alguma coisa assim. Mas, realmente, né, quando o item tava antigamente no jogo, o pessoal ficava a partida inteira com o item, né, isso era um pouco apelão, principalmente em modo competitivo. E, inclusive, né, falando disso, é que esse item não voltou em modos competitivos, tá? Acho que já por conta da polêmica, né, que causava antigamente, então, no momento, né, só está disponível aí em partidas casuais, né, aí pra você poder encontrar. E, bom, outra parada interessante é sobre o modo competitivo, né, já que eu toquei no assunto, tem uma parada interessante, né, que o Ian Zitz comentou no seu Twitter. A respeito, então, né, pro pessoal que joga bastante torneio, modo arena, olhem só o que ele escreveu aqui. A pré-temporada da arena durará apenas uma semana e a fama será zerada no dia 21 de junho. Durante esse período, os jogadores ainda terão a chance, né, de participar da análise de desempenho na América do Norte e Leste e disputar campeonatos trovoadas. E outra coisa em relação às recompensas. As recompensas da arena do capítulo 3, temporada 2, né, temporada passada, serão distribuídas aos jogadores no dia 8 de junho, né, com base nas colocações finais da divisão da arena no dia 8 de junho. Então, tá aí uma parada importante se você tá esperando aí as recompensas do modo arena. E os jogadores da temporada atual, né, também receberão recompensas, mas somente após a conclusão da temporada. Só que não foi anunciado ainda, né, quais serão as recompensas do modo arena dessa temporada aqui. Eu acho que não vão ser as mesmas, né, da temporada passada, não foi o menor sentido. Então, acho que as recompensas dessa temporada da arena vão ser anunciadas aí mais pra frente, tá? De qualquer forma, então, né, se você joga bastante modo arena e tudo mais, né, gosta de modo competitivo, tá aí algumas informações interessantes. E hoje, mano, também teve a mudança do ônibus de batalha. Não sei se todo mundo percebeu isso, né, eu acho que sim, mas sempre tem o pessoal, acho que nem nota esse tipo de mudança. E, mano, ficou muito bonito, né, vamos combinar. Ficou, acho que bem mais bonito que o da temporada passada, tipo, tem muito mais cores, né, Um tema muito mais alegre, tá ligado? Tanto é que o tema dessa temporada é de entrar na vibe, né, coisa assim. Então, né, o ônibus tem mais ou menos esse tipo de tema também. A gente pode ver no mapa, né, vários locais também que tem esse tipo de decoração, né. Então, o ônibus agora, né, tá com a temática aqui da temporada 3. Eu, sinceramente, achei muito bonito. E, rapaziada, pra finalizar, então, eu quero falar aí a respeito de um nerf no XP do modo salve o mundo, tá? Olhem só o que o Janzitz comentou aqui. O XP do salve o mundo foi nerfado. O limite de faro de XP diário do salve o mundo foi reduzido de 600 mil para 450 mil. E isso aconteceu, né, devido a mudança de XP que aconteceram no Battle Royale com a chegada dessa nova temporada. Então, tá aí uma parada que não é muito boa, né, pra quem joga o modo salve o mundo. Agora não dá pra farmar tanto XP assim diariamente, né. Só que, tipo, 450 mil ainda é bastante, né, 600 mil, claro, é bem mais. Só que ainda dá, né, pra upar bastante aí através do salve o mundo. De qualquer forma, então, né, uma mudança que eu queria comentar aqui com vocês também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fique ligado, então, né, que você pode conseguir uma picareta gratuita muito de boa, né, só acessando o Fortnite através do Xbox Cloud Game, né, vincule sua conta e pronto. Você já consegue, né, hoje mesmo aí a recompensa grátis. E se você gostou do vídeo, mano, e aí da nova temporada, né, deixa o likezão aí porque me ajuda muito também. E, claro, né, mande pros seus amigos, pra todo mundo participar da votação, né, que eu vou estar trazendo aqui daqui a alguns dias o resultado sobre as melhores skins desse novo passe de batalha. Pelo que deu pra notar, né, é um passe que muita gente curtiu. E também, né, pra todo mundo ficar sabendo aí, né, do mini-evento que tá rolando aí atrás da cachoeira lá no novo local, né, que os capangas, coitados, estão presos. A gente tem que ajudar eles a sair de lá o mais rápido possível. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! E aí E aí E aí